VARINHAS CRUZADAS Ótimo, você vai duelar em dupla? Sim, Sebastian Então vamos começar Nossa vitória vai ficar pré-história Assim que eu gosto VARINHAS CRUZADAS ACHIL LEGIRONTO STUPER PART VARINHAS CRUZADAS PROTECTURED STUPER PART Accio! Accio! Incendio! Levioso! Accio! Comprende! Espírito de Vitano! Levioso! Accio! Ah, você virou café da manhã de Krupp nessa rodada. Quer tentar de novo? Sim, vamos começar. Muito bem. Boa sorte pra você. Comprigo! 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 Levioso! Levioso! Comprigo! Comprigo! Accio! Ah! Comprigo! Comprigo! Cuidado com a varinha. Acreio. Incendio. Acreio. Comprigo. Comprigo. Incendio. 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 Acreio. Incendio. Incendio. Acreio. Eu nunca poderei me bailar assim. Que bela vitória! Você venceu o torneio! Estou muito feliz por ter me saído tão bem. Estamos felizes pela sua incrível conquista. Agora o prêmio vai pra quem venceu! Então é com muita honra que te entrego esse símbolo simples, porém elegante, da Conquista Suprema em duelo. Agradeço. Foi uma honra. Você mereceu! Seu talento em duelo é impressionante. Agora que já coroamos quem venceu o torneio, acho melhor eu voltar às minhas tarefas escolares. Como será que minhas plantas de herbologia estão? Não cuido delas há séculos. Isso. Pena que acabou. Eu só tava me aquecendo. Reveio. Reveio. Não. Não. É verdade.